Nós convidamos todos vocês aqui para detalhar medidas que a presidenta Dilma encaminha hoje através de um projeto de lei em regime de urgência ao Congresso Nacional e medidas que o Ministério da Saúde faz através de portarias próprias, que tem como objetivo principal ampliar o atendimento à saúde através das Santas Casas e do conjunto dos hospitais filantrópicos credenciados ao SUS e apoiar a recuperação financeira dessas entidades das Santas Casas. Como vocês sabem, o Ministério da Saúde tem um cuidado muito especial em relação aos hospitais filantrópicos. De 2011 para cá, nós ampliamos a participação dos hospitais filantrópicos no atendimento ao SUS. Saiu de cerca de 45% das internações a mais de 50% das internações do SUS hoje acontecem nos hospitais filantrópicos, ou seja, ampliamos a participação dos hospitais no atendimento ao Sistema Único de Saúde. Só no ano passado, em 2012, foram investidos no atendimento nesses hospitais mais de 11 bilhões de reais, foram 11,7 bilhões de reais. Uma parte desses atendimentos, através do pagamento que é feito pela chamada tabela SUS, de cada exame, cada cirurgia, cada procedimento, cada internação é remunerada com valor. E uma parte cada vez mais crescente desse pagamento foi, em 2012, cerca de 1,8 bilhões de reais. Foram feitos através de incentivos criados pelo Ministério da Saúde. Estamos intensificando essa política desde 2011, para que você remunere o hospital não só pela coleção de exames que ele realiza, pela coleção de cirurgias que ele realiza, mas, sobretudo, por ele alcançar metas de qualidade ao atendimento, respeito ao atendimento, integral ao cidadão. Então, quanto mais o hospital se esforça nisso, mais incentivos recebe do Ministério da Saúde. Desde 2011 para cá, teve uma medida importante também, que foi a medida do 100% SUS, as Santas Casas e os hospitais filantrópicos, que ampliaram a participação do SUS dentro da sua estrutura, passaram a ter um incentivo de 20% a mais na tabela SUS do que eles recebem. Esse foi um incentivo importante, um aumento de 166%, saiu de cerca de 300 milhões para mais de 900 milhões de repasse do Ministério da Saúde. Quando a gente compara o ano de 2011 com o ano de 2012, nós chamamos de incentivos para contratos de qualidade, ou seja, nós estimulamos que o gestor municipal, o gestor estadual que é responsável pela Santa Casa, firme um contrato com a instituição e nesse contrato estabeleça metas de atendimento, metas de qualidade e essa Santa Casa passa a receber, além do que ela realiza de procedimentos pela tabela SUS, passa a receber incentivos específicos desse contrato. Isso significou um aumento de 166% no repasse nesse volume de incentivos, quando a gente compara o ano de 2011 e o ano de 2012. Hoje nós estamos anunciando duas novas medidas. Uma para enfrentar um dos problemas históricos que as Santas Casas e os hospitais filantrópicos têm, que são dívidas, ou dívidas tributárias ou dívidas bancárias acumuladas ao longo de anos. Esse acúmulo das dívidas tem a ver ou com subfinanciamento do atendimento, sobretudo quando não existia essa figura dos incentivos, ou às vezes com problema de gestão que tiveram historicamente as Santas Casas, ou porque existe um subfinanciamento no que é pago pelo Sistema Único de Saúde em relação ao custeio dessas Santas Casas. Então se acumularam dívidas históricas em parte porque ao longo de muitos anos a única forma de pagamento a Santas Casas era através da tabela SUS. Isso nós mudamos cada vez mais a partir do ano de 2011, criando a figura dos incentivos. Mas acumularam dívidas ao longo desses anos. Então a primeira medida é esse PL em regime de urgência, onde o Ministério da Saúde passa a trocar a dívida pela ampliação do atendimento ao SUS à população para Santas Casas. Como que é o formato desse programa? Através desse programa, a Santa Casa tem que apresentar ao Ministério da Saúde um contrato que ela firmou com o município ou com o Estado, depende de quem é o gestor da Santa Casa. Vocês sabem que tem em Santas Casas que a relação de contrato de pagamento é feita pela Secretaria Municipal, outras pela Secretaria Estadual, aí de acordo com a realidade local, com a realidade de funcionamento das secretarias, isso varia muito em todo o país. Então tem que apresentar ao Ministério da Saúde um contrato do gestor municipal ou do gestor estadual, onde está previsto a ampliação de atendimento, atendimento adicional àquilo que é feito hoje, sobretudo naquilo que tem maior prioridade de atendimento no Sistema Único de Saúde, são atendimentos de média complexidade, exames ou procedimentos cirúrgicos, internações de média complexidade e nós temos uma grande prioridade, que são os atendimentos a doenças cardiovasculares, doenças do coração ou impactos de doenças cardiovasculares, como problemas neurológicos decorrentes dessas doenças, então procedimentos de diagnóstico de média complexidade dessas doenças, atendimentos, sejam de internação ou atendimentos ambulatoriais, diagnóstico e atendimento em relação ao câncer e diagnóstico de atendimento em relação a problemas pediátricos. São três grandes prioridades que o Ministério da Saúde tem e cada pediátrico e cada município, cada estado estabelece suas prioridades também nesse contrato com a Santa Casa. Então precisa primeiro apresentar esse contrato que mostra ampliação do atendimento segundo um plano de recuperação financeira, como que essa Santa Casa prevê suas receitas nos próximos anos, a ampliação de receitas, os custos que tem. A partir da apresentação desse contrato, isso vem para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde avalia tanto o contrato quanto o plano de recuperação com aval do gestor local. O Ministério da Saúde deve, inclusive, contratar, o projeto de lei autoriza o Ministério da Saúde a fazer isso, contratar instituições financeiras para fazer essa avaliação do plano de recuperação. O Ministério da Saúde deve passar a contratar esses parceiros para fazer essa avaliação. Isso, ao ser aprovado pelo Ministério da Saúde, esse hospital filantrópico ganha uma moratória de até 180 meses das dívidas tributárias, ganha isso da Receita Federal, porque são as dívidas que nós podemos aplicar essa moratória. E como que vai tendo a troca da dívida por atendimento? Quando a Santa Casa entra nesse programa, adere nesse programa, tem o seu contrato aprovado pelo Ministério da Saúde, a cada mês que ela honrar com os compromissos de impostos correntes que ela tem, ou seja, daqui para frente, ela entra no programa hoje, os próximos meses, se ela pagar o imposto federal que ela tem que pagar, se honrar o compromisso, ela desconta um mês da dívida que tem. Ou seja, se ela, ao longo dos próximos anos, se ela pagar durante 15 anos, os compromissos que ela tem, os impostos correntes, acaba com a dívida tributária que ela tinha nesse parcelamento de 15 anos. Se o parcelamento for menor do que 15 anos, o volume que ela vai pagando de impostos correntes daqui para frente, ela vai zerando a sua dívida. Então, é uma remissão da dívida, é diferente dos programas anteriores que tinham de financiamento da dívida, onde a Santa Casa tinha que contrair um novo empréstimo, fazer um refinanciamento, discutir juros, moras, às vezes tem que contrair novos empréstimos com bancos. Aqui, através desse plano, basta a Santa Casa, o Hospital Filantrópico, honrar daqui para frente com os impostos correntes que a cada mês que ela pagar vai tendo a remissão de um mês da dívida, ou seja, trocando a dívida por mais atendimento. Então, essa é a medida que cria esse programa. Esse plano será acompanhado pelo Ministério da Saúde e pelo gestor local. Tem um acompanhamento permanente pelo Ministério da Saúde e pelo gestor local. E nós vamos avaliar duas questões nesse acompanhamento. Por um lado, a própria viabilidade financeira, sustentabilidade, ampliação de receitas pela Santa Casa, através de medidas de gestão que esse Hospital Filantrópico da Santa Casa pode assumir e acompanhar também a ampliação do atendimento. Só pode continuar participando do programa que ampliar o atendimento aos pacientes do SUS, atender mais pessoas, aquilo que foi firmado com o gestor local. Então, é uma troca da dívida por mais atendimento à população. Uma outra medida é o seguinte, o Ministério da Saúde anuncia hoje também, nós vamos dobrar o incentivo que o Ministério da Saúde dá hoje, o incentivo à tabela SUS de atendimentos de média complexidade para Santas Casas que assinarem contratos com gestores municipais ou estaduais. Quando a Santa Casa assina um contrato com gestor municipal ou estadual, além de receber pela tabela SUS, a partir das metas que ela estabelece com gestores, ela pode receber um incentivo, que é incentivo financeiro para contratualização, dar um recurso a mais ao atendimento de Santa Casa. A medida que nós estamos anunciando hoje é que se ela assina com gestor municipal ou com gestor estadual esse contrato, firmando esse contrato, ela passa a receber um incentivo que dá 50% a mais do que ela recebe através dos atendimentos da tabela SUS, através dos procedimentos da tabela SUS. A previsão do Ministério da Saúde que isso significa R$ 2 bilhões a mais, a tabela SUS repassada para Santas Casas de todo o Brasil, isso no ano cheio de 2014, ou seja, R$ 2 bilhões a mais no ano, fechando os contratos que nós vamos fechar ao longo desse ano. Uma grande vantagem para Santas Casas de aderir ao programa, além de poder trocar sua dívida, poder zerar sua dívida por mais atendimento à população, no ato de assinatura da adesão ao programa, ela ganha todas as suas certidões, que permite não só ter mais convênios, mais equipamentos, recursos de convênios com o próprio Ministério da Saúde, mas também ela poder ter certidões para contratar empréstimos com instituições financeiras, que é algo de grande interesse da Santas Casas, seja para ampliação dos atendimentos, ampliação da estrutura dos seus serviços, ou mesmo para manutenção de alguma ação de custeio. Então, acho que basicamente são essas duas medidas. O programa, ele vai em projeto de lei em regime de urgência. A presidenta Dilma, ontem, na exposição de motivos, já encaminhou essa proposta, vai em regime de urgência ao Congresso Nacional. O texto, a gente pode repassar o texto depois, durante a tarde a gente repassa o texto, detalhes do texto para os senhores e para as senhoras. E a medida que dobra, o reajuste da tabela SUS, que dobra duas vezes mais o incentivo da tabela SUS para quem assinar contrato com o gestor local ou gestor estadual, essa é a medida de portaria do Ministério da Saúde. Obrigada, Joana, da Folha de São Paulo. Duas perguntas, ministro. Quem vai pagar por esse atendimento adicional que as Santas Casas vão ter que prestar? É a própria Santa Casa ou o governo vai continuar pagando pelo SUS por isso? Essa é uma das primeiras... E como que isso entra no montante de dívidas que tem? Porque, há um tempo atrás, quando eu estava conversando com eles, um terço das dívidas eram essas tributárias. Então, eles ainda têm uns 10 bilhões de dívidas com bancos privados, principalmente. Vocês vão dar um jeito nisso também, de alguma forma? Existe alguma solução? E a outra pergunta sobre o que aconteceu ontem, acho que quando o senhor chegou para trabalhar hoje no Ministério, eu devia ter um recado aí na parede do Ministério, que eu acho que foi pichado, muita gente falando que queria hospitais padrão FIFA, também como os estádios. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa reclamação da saúde, especificamente nas manifestações. Obrigada. Então, respondendo às duas questões. Eu acho que em relação ao pedido dos jovens que foram à rua, as manifestações que ocorreram no país, eu sempre tenho dito que o governo não só está atento, mas sensível à voz das ruas. Eu acho que é muito positivo para nossa democracia, para a política, verem jovens se dispondo a sair para as ruas, defender suas opiniões, seja nas ruas, nas redes sociais, participarem da atividade política, manifestarem suas opiniões. E eu sempre acho que é muito bom, não só para a democracia, para a política, mas também para a saúde, quando essas manifestações são feitas de forma pacífica, sem violência, de lado a lado, seja da polícia ou dos manifestantes. Eu acompanhei, no dia de ontem, todas as manifestações aqui, porque estava aqui no Ministério da Saúde até o final das manifestações e vi que majoritariamente o que eu vi aqui foram manifestações absolutamente pacíficas, de participação muito forte dos jovens e acho que contribuem, sim, para a democracia. E toda vez que a população, os atores políticos venham a defender mais ações da saúde, isso é muito bom para a saúde, isso dá mais força para o Ministério da Saúde. Uma medida concreta, como nós estamos dando hoje, pode significar ampliação, não só significa ampliação de investimentos para a saúde e, sobretudo, significa a possibilidade de recuperação financeira com ampliação no atendimento e mais qualidade do atendimento de um setor na saúde que é muito importante para o SUS, que são as Santas Casas e os hospitais filantrópicos, que representam mais da metade das internações ao Sistema Único de Saúde. Ou seja, as medidas que nós estamos anunciando hoje fortalecem os hospitais que atendem mais da metade das internações que são feitas no Sistema Único de Saúde, tanto do ponto risco da recuperação financeira, mas também pelo estímulo ao contrato de que o gestor local, municipal ou estadual acompanhe, possa ter instrumento para acompanhar o atendimento que é feito nesses hospitais e, com isso, ter mais qualidade, mais investimento, maior humanização, acompanhamento, inclusive, de combate a qualquer tipo de irregularidade ou desperdício que possa acontecer. Só para vocês terem uma ideia, em relação aos investimentos, nós aumentamos de 2011, de 2011 para 2012, nessas Santas Casas, em mais de 50% dos investimentos em equipamentos, que é o que o Ministério da Saúde pode fazer com as Santas Casas. Saiu, chegou a R$ 600 milhões em 2012, investimentos em equipamentos nessas Santas Casas, porque ao Ministério é vedado fazer obras nos hospitais filantrópicos, foi vedado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, acredito que o governo está atento e sensível ao conjunto das manifestações, à opinião dos jovens e acredito que isso abre a possibilidade que a gente possa fazer mais ainda pelo país. Uma das medidas, como nós estamos fazendo hoje, mostra que é possível e nós estamos buscando fazer mais pela saúde, fortalecendo e ampliando hospitais que são tão importantes, na internação do SUS, mais da metade da internação do SUS são dos hospitais. E fazendo isso de uma forma nova, ela é inovadora, porque tradicionalmente o que se fazia às vezes eram medidas de refinanciamento das dívidas, ou seja, as dívidas continuavam, obrigava a Santas Casas a contrair novos empréstimos e sem vinculação nenhuma com a ampliação do atendimento à população, que deve ser a grande preocupação nossa. O grande objetivo nosso é ajudar a Santas Casas a atender melhor a população. Esse tem que ser o grande objetivo. Então, nós estamos fazendo isso de uma forma inovadora, que é não só não ficar refinanciando a dívida, ou seja, fazendo uma forma de remissão dessa dívida, de troca da dívida pelo atendimento, vinculada à ampliação do atendimento à população. A outra pergunta é em relação a como é que vai ser pago esse atendimento que é feito. A primeira medida que nós estamos dizendo é que o processo de contratos, o gestor municipal ou estadual, ele vai lá e firma um contrato com a Santas Casas, estabelecendo qual vai ser o atendimento daquele hospital. A primeira questão, nós estamos fazendo um processo de revisão dos contratos que existiam, para que essa revisão aconteça no que nós chamamos no pico da produção. Muitos desses contratos que existem do gestor municipal e estadual com a Santa Casa, às vezes foi feito na média da produção, ou seja, pegava os procedimentos, os atendimentos que eram feitos de média complexidade e firmava um contrato pela média. Nós estamos revendo os contratos pelo pico da produção. Não à toa, nós aumentamos em 166% de 2011 para 2012, o volume de recursos repassados nesses contratos, incentivos dos contratos. 166% foi de 340 milhões para 907 milhões. É porque muitos dos contratos que tinham, você pegava dos 12 meses do ano e pegava o número de cirurgias que foram realizadas ao longo dos 12 meses do ano, em dois anos acumulados. E você pegava pela média. Então, muitas Santas Casas que ampliaram o atendimento, cirurgias, por exemplo, exames, nos últimos meses, ao invés de fechar, renovar o contrato em cima da produção que faziam nos últimos meses, ou seja, compensando aquilo que elas estavam atendendo de fato hoje, alguns dos contratos eram feitos pela média da produção, ou seja, ela estava atendendo mais, fazendo mais cirurgias e não recebendo do município do estado o recurso, o repasse completo disso. Então, o Ministério da Saúde está fazendo esse processo de revisão desses contratos, estimulando o contrato pelo pico final da produção. Como o Ministério da Saúde que fecha o contrato junto com o estado e com o município, é essa a orientação do Ministério da Saúde. Isso vai significar um repasse maior de recursos do Ministério da Saúde para essas Santas Casas. Vocês sabem, a gente não passa o dinheiro direto, o repasse é feito para o fundo estadual, para o fundo municipal e o estado ou município que paga essas Santas Casas. Então, agora, para a Santa Casa participar desse programa, ela vai lá sentar com o estado e com o município para refazer o seu contrato. Ao refazer esse contrato, ela tem que ter um nível de atendimento maior do que ela tem hoje, atender mais a população do que ela já atendeu no ano de 2012. Essa ampliação do atendimento é paga pelo Ministério da Saúde através dos recursos do sistema único de saúde. Qual que vai ser a vantagem para a Santa Casa em relação a isso, de ampliar o seu atendimento? Primeiro porque ela vai... quem atender mais vai receber mais. E como nós estamos aumentando o incentivo do contrato, dobrando... o que é o incentivo do contrato? Você paga a Santa Casa não só porque ela faz de número de cirurgias, mas com essa nova modalidade nós vamos pagar 50% a mais do valor da tabela SUS para aqueles atendimentos de média complexidade que a Santa Casa fizer. Então, além dela ganhar mais pelo atendimento, ela ganha 50% a mais pelo incentivo do contrato que vai ser feito. Então, estimulando a Santa Casa a ampliar o atendimento. Ou seja, a ampliação do atendimento é paga pelo sistema único de saúde. Então, ela ganha duas vezes. Ela ganha porque ao participar do programa, ela faz uma remissão da dívida, troca a dívida para o atendimento e ao ampliar o atendimento, ganha mais recursos do Ministério da Saúde. Lógico que a gente pode fazer isso com as dívidas tributárias. Outras dívidas financeiras que as Santas Casas tenham, ao fazermos essa adesão ao programa, garante para essa Santa Casa aquilo que ela mais precisa para renegociar suas dívidas bancárias, que é ter certidões negativas que permitem o processo de renegociação dessas dívidas bancárias. Ou seja, nós estamos tirando dos gastos correntes hoje das Santas Casas o volume que elas têm de dívidas tributárias e permitindo que ela possa, ao ganhar a certidão, poder, se quiser, se for de interesse dela, renegociar as dívidas bancárias que elas tenham. Uma coisa muito importante esclarecer para vocês, o programa vai só fazer remissão da dívida quem tem dívida, quem tem acúmulo de dívidas. Tem algumas Santas Casas que conseguiram equilibrar suas contas ao longo dos últimos anos, com mudanças de gestão, mudança do perfil da instituição e não tem mais dívidas. Essas que não têm mais dívidas vão ganhar também com a medida do Ministério da Saúde de dobrar o incentivo da tabela SUS pelo contrato. Então, elas vão ganhar ao refazer seus contratos pelo pico da produção, tem várias que não têm o contrato pelo pico da produção, e ganhar, ao refazer o contrato, também ganhar incentivo, que dobra o incentivo em relação à tabela SUS ao firmar o contrato. Dá 50% a mais do atendimento da tabela SUS. Ministro, boa tarde. Eu sou Luciene Cruz, da Agência Brasil. O que eu queria perguntar é se a gente tem o volume desse montante da dívida das Santas Casas, quanto custa, e se isso já é uma resposta às manifestações que têm ocorrido no país. Essa medida vem sendo estudada na negociação com o Congresso Nacional. Esse é um tema que nós temos apresentado ao Congresso Nacional, às Santas Casas, aos gestores estaduais e municipais. Viemos construindo isso desde quando eu recebi as Santas Casas, no começo do ano, mais ou menos no mês de março, eu recebi a audiência conjunta das Santas Casas, Confederação do Misericórdia, as Federações de Hospitais Filantrópicos. E naquele momento eu disse para elas, se vocês aceitarem uma proposta onde a gente possa trocar a dívida por mais atendimento ao SUS, eu vou construir uma proposta como essa dentro do governo. Porque nós queríamos inovar na proposta e na solução, não queríamos só fazer um programa de refinanciamento das dívidas, são dívidas históricas. Nós queremos, junto com a ampliação do atendimento ao SUS, através desse contrato, ao apresentar um plano de recuperação financeira, podemos dar um salto de qualidade na gestão dessas Santas Casas, no funcionamento dos hospitais e no atendimento à população. Então nós viemos construindo essa proposta ao longo desse período, foi possível fechar com o Ministério da Fazenda essa proposta, ela inclusive é uma alternativa a uma emenda que tinha no Congresso Nacional, que só fazia o refinanciamento da dívida, a Presidenta vetou inclusive essa medida no dia de ontem, ao sancionar a medida provisória a 600, ela fez um veto a essa dívida, que só refinanciava a dívida, não tinha recuperação financeira, não tinha um plano de qualidade do atendimento e ampliação do atendimento aos pacientes do SUS. Essa proposta vinha sendo construída nesse período. É lógico que ela está em sintonia com o que as ruas estão falando de ampliarmos o atendimento à saúde. Essa proposta, de uma forma inovadora, significa mais investimentos na saúde, mais recursos para a saúde e ampliação do atendimento à população, vinculado à ampliação do atendimento da população. Eu sinto que o que os jovens falam, eles querem a melhoria do serviço público, não só mais recursos para a saúde, querem também uma melhoria da qualidade do serviço público. Essa proposta inovadora, além de alocar mais recursos para a saúde, cria essa figura do contrato que exige qualidade no atendimento, humanização no atendimento, acompanhamento pelo gestor local, combate ao desperdício. Eu acho que isso está condizente com o sentimento que nós estamos vendo no país e nas ruas. A gente vai fazer mais duas perguntas e depois a gente vai fazer a queixa, tá bom? Aí são dados que as confederações apresentam. As confederações chegam a apresentar até 13 bilhões de reais de dívidas acumuladas, bilibi, de dívidas acumuladas, tanto dívidas bancárias quanto dívidas, não, 13 bilibi, dívidas tributárias. São dados que as confederações apresentam. Uma das questões que está na lei, nesse programa, quando a Santa Casa aderir ao programa, ela vai autorizar, inclusive, o Ministério da Saúde a abrir o sigilo da Santa Casa para checar qual é o montante de dívida tributária que ela tem junto à Receita Federal. Ministro, boa tarde. Felipe Matoso, da TV Globo. Era isso que eu ia perguntar, porque a Santa Casa, a CMB, eu conversei com eles algumas semanas, eles falam em 4,8 bilhões com o governo e um total que pode chegar perto dos 15 bilhões. A minha pergunta é, essa renegociação vem para os 4,8 ou para os 15? E a segunda é, qual a expectativa do Ministério? Até quando essa dívida deve ser paga por esse sistema de manter os tributos em dia e tirando o mês da dívida? Lógico que nós dependemos do Congresso Nacional agora, por isso que a Presidenta encaminhou em regime de urgência. E nós confiamos muito no Congresso Nacional, que vai tratar esse tema com a velocidade necessária, até porque tem um grande interesse do Congresso Nacional em relação às Santas Casas, pelo papel que elas têm hoje. Nós, com os cálculos que nós fazemos, eu acho que cada um dos hospitais pode apresentar dados diferentes, mas com os cálculos que nós fazemos, é possível que venha a se abater cerca de um bi a um bi e meio de dívida por ano com esse mecanismo, quando for um mecanismo cheio. Eu acho que cada Santa Casa pode trabalhar com dado, apresentando um plano de recuperação maior ou menor, mas essa é uma projeção que nós fazemos. Agora, o que que é importante? No momento que ela assina, adere ao programa, ela recebe uma moratória de 180 meses, ou seja, ela para de ter que pagar qualquer dívida e ela passa a ter uma remissão da dívida a cada mês que ela honra com os compromissos correntes, com os impostos que ela tem que pagar aqui para frente. Ou seja, é um mecanismo bastante inovador, onde o ato da assinatura significa uma remissão da dívida, não é um refinanciamento dessa dívida e é só o fato dela pagar os compromissos que ela tem que pagar a partir de agora, já garante a remissão. A cada mês pago para frente, garante a remissão de um mês anterior para a dívida. E combinado com a ampliação do atendimento, não só ampliar o atendimento, mas o acompanhamento mais de perto do gestor local. Isso é muito importante, porque faz com que a Santa Casa comece a se organizar para atender prioritariamente aquilo que a população mais precisa naquela cidade, naquela região ou naquele estado. Nós estamos prevendo que até o final do ano, você tem até o dia 6, colocamos 6 de dezembro no projeto de lei, acho que 6... Não, ficou até o final do ano e depois a receita tem até fevereiro do ano que vem para liberar. Então, fica até o final de dezembro o prazo para eles entregarem a proposta de adesão esse programa.